E fala galera, bem-vindos com mais o meu canal, e galera, nós estamos aqui no meu site, ele não é um site assim, um site popular e muito menos movimentado, então eu estou fazendo esse vídeo pra vocês aí, pra vocês aí que são fãs aí do Maurílio dos meus conteúdos, e outros são fãs por conta que me conhece há anos e sabe como diz famosão antigamente, hoje em dia não sou tão famoso assim, muito menos tão perigoso como era no MCPE há uns 3, uns 3 a 4 anos atrás, mas ainda eu sou o melhor do que todos em hack, e como diz né, sou o capitão, o mestre, o ser supremo do MCPE Então galerinha, vamos lá né, e outra galerinha, eu sou o primeiro, não sou o primeiro já, sou o primeiro, mas eu sou um rei do hack do MCPE, e entre eles, eu sou aquele que não se esconde, já os outros se esconderam aí né, tô com um diz, tem meio de revelar suas identidades secretas, e eu não sou disso, mas mudando de assunto Esse aqui é o nosso site famosinho, em ajudar a maioria dos usuários aí né, aqui tem MCPE 0.15.10 com Tombox, temos também mod de hack 52 mod, e várias coisas aqui, nova pra vocês aqui, tem com vocês assistindo a seus vídeos aí, que é de Gacha Life, e pra você fazer o registro aqui, é muito simples e fácil, Quando você for entrar no nosso site, você vai aparecer nessa tela inicial, e na tela inicial, vai ter o nome chamado registro login, que é esse aqui de baixo Aperte nele, e vai ter duas opções, o registro e o login, o login é quando você já tá registrado, e o registro, é quando você é novato aí né, Faça seu registro, existe três opções, registro com Facebook, registro com Google+, que é o melhor de todos, e tem o registro padrão, que é com e-mail, que é do próprio site Mas qual a diferença entre esses três registro, a diferença é que o site ele não pede senha, então o site depende só de e-mail, é com e-mail que você vai receber notificação aí, do nosso site, a maioria acha que só porque eu sou hacker de MCPE, eles acham que eu vou hackear eles, eu vou fazer o mal, não é isso, Se meu site fosse de hacker mesmo, ele estaria com aviso laranja ou vermelho, eu vou apertar aqui no cadeado, e como você pode ver, o HTTPS ele tá verde, na Google existe três tipos de cores, verde, segurança, que é 100% seguro, sem hacker, sem vírus, sem nada Tem um laranja ou amarelo, eu não sei o que cor ele é, só sei que é, ou é amarelo ou é laranja, algum desses dois aí, ele significa que o site rouba dados, e o terceiro que é o vermelho, que o site, que ele é, não é seguro, que ele pode lascar tudo geral, então o meu é verde, mas um, você alterou isso, Não tem como eu alterar isso, isso daqui é a própria Google, que analisa aí o site, se é confiável, sim ou não, como vocês podem ver, o meu site foi aprovado pela Google aí, que é seguro, e olha ali em cima, seguro, olha aqui ó, conexão segura, então quer dizer que ele não rouba nenhum dados, nada do tipo, Nada que seja, como diz né, que não lhe prejudica aí, no site, então vamos lá, eu vou apertar aqui em menu, e no menu você vai ver aqui em publicação, Tá vendo essa lista amarela, essa lista amarela, ela serve, pra você aí, usar, quando você for, já, um usuário registrado no site, então você vai ter permissão de usar, todas as páginas amarelas, vamos aqui em criar grupo, O site demora em cerca de 5 a 10 segundos pra carregar, dependendo do seu Wi-Fi aí, vamos aguardar um momentinho, não sei se eu saí, ou saí, ou sei lá, Acho que não foi, vou apertar aqui de novo, aqui no menu, ele foi, como vocês podem ver né, o carregamento dele, é invisível, por isso que eu disse, que o site carrega em cerca de 5 a 10 segundos, ele engana a pessoa no carregamento, tem como você criar um grupo, como vocês podem ver aqui ó, tá aqui nossos grupos, O modo de grupos aqui né, esse foi criado hoje, No seu vai ter um botão aí, chamado, entrar, ou participar, e vocês participem aí né, e existe outro modo também, que é o aplicativo do site, Que é o melhor, pra você mexer nele, sem dar algum bug doido aí, vocês vão vir aqui na Play Store galera, E vão pesquisar o nome, que é esse aplicativo aqui ó, pesquise ele na Play Store aí, como vocês podem ver, Entrem no aplicativo, e no aplicativo, você vai aparecer nessa tela inicial aqui, Você vai vir aqui, nesse três pontinho, em cima, vai vir usar o código de convite, Eu vou deixar o código aí, na descrição, vocês vão colocar ele aqui, Quando vocês colocarem o código, ele vai abrir, esse nome chamado, Painel Z, Esse nome aqui, Painel Stark, é do meu outro site, mas, no seu vai aparecer isso aqui ó, Painel Z, Nesse aplicativo, você deve fazer o login primeiro, caso você já, caso você tenha algum registro lá no nosso site, Quando aparecer o Painel Z, você vai entrar nele, e você vai ter acesso, é, algumas coisas aqui né, Que é do seu painel, isso aqui é o seu painel, do nosso site, Ali você vai ter permissão de criar algumas coisas, e observar algumas coisas, sem dar bug nenhum, Como vocês viram lá no site, que a foto estava grande, mas aqui a foto fica perfeita, E para escrever também fica perfeita para escrever, Olha aí ó, Olha aí ó, 40 membros, já chegamos a 41 ontem, contando comigo, É, temos aqui ó, a foto ficou perfeita, tudo português, sem um erro nenhum, Tem como colocar reações, dar like, compartilhar, comentar, escrever, e mandar gif, E também mencionar a pessoa, que é marcar a pessoa em uma publicação, Isso daqui eu mandei há 20 minutos atrás, como vocês podem ver, Pode compartilhar aqui em cima, Para seus amigos entrarem aí no seu grupo, Mas aí tem que se registrar no nosso site, Temos a configuração, que é do ADM, Mas também vai ter para membros aí né, que vai ser algumas funções, É, não funções de ADM, Olha aqui, E uma coisa, isso aqui é melhor para vocês aí, Que deseja publicar conteúdos de canal youtuber, Tipo, criar um grupo de divulgação de canais, É, convida o pessoal aí, Mandar seus, Mandar seus conteúdos aí né, Divulgação, E quando você mandar alguma publicação, Ele vai cair logo, No, 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 Eu vou vir aqui, Na google, Eu vou vir aqui ó, No nome, Zoom, 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 Spir, 2011, Espera aí, E pesquisar, Pesquisei, Os seus conteúdos Vai estar disponível aqui tudinho Todo mundo vai ver seus vídeos Suas fotos E você vai ficar bem famosinho Olha aí Então só foi o meu vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Ative o seu canal, compartilhe, ative o sininho E tudo vai estar na descrição do vídeo E fui